Música 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 Seu sorriso Sopra ali Eu te dou No universo Dei por lá Te sentir na pele Eu mar e filho Só meu dedo te Tô fando Pra te contar Tô fando Seu jeito Tô fando a sua roupa Tô fando Esse sorriso Estampado em sua boca Tô fando Os teus olhos Tô fando Sem mentira Tô fando Eu me lembro Com você Tô fando 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 Não, 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 não. Não, não, não.